E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porque eu quero falar com vocês um assunto, mano, muito importante. Houve um negócio aqui na minha vida, mano, esses dias atrás, né, que eu conheci várias pessoas novas, né, várias pessoas novas, e muitas delas acabaram se aproximando de mim, né, e uma dessas pessoas é a minha vizinha. Pra quem acompanha aqui o canal, conheceu a vizinha, viu quem ela é, que ela é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito boa, e uma pessoa muito bonita, por sinal, também, o que chamou muito a atenção de vocês. E agora, rapaziada, eu tô com um pedido aqui no meu WhatsApp, mano, um pedido da vizinha, rapaziada. Ela tá viajando, ela foi pra praia, moleque doido, ela tá na praia. E ela falou a seguinte coisa, mano, ela falou pra mim ir buscar ela lá de moto, mano. Ela falou que se eu sou doido, eu faria isso, pra mim buscar ela de xijotão e voltar, mano, metendo o macho. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, porque, o que vocês acham, mano? O que é a opinião de vocês aí sobre isso? Você aí buscaria ou não buscaria? No vídeo de hoje, a gente vai decidir. Vamos sair aqui, ó, de xijotão e vamos conversar, moleque. Partiu! Rapaziada, o negócio foi o seguinte, mano. Primeira vez que eu encontro ela, que vocês viram, né, foi aqui, mano, nessa esquina, tá ligado? E agora o negócio ficou meio sinistro aqui, tá ligado? Meio pensativo, né, mano? Por quê? Porque a vizinha tá em outra cidade, mano. E ela tá pedindo pra nós buscar ela, mano. E eu não sei o que eu faço, tá ligado? Porque outra cidade é um pouco longe, mano. Um pouco longe aí. E, mano, ó. Ai, 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 rapaziada. É cada uma, mano. É cada rolo que eu arrumo pra minha cabecinha. Que eu vou te contar, mano. Hoje o dia tá lindo, o dia tá maravilhoso. Tá um ótimo dia pra pensar, né mesmo? Um ótimo dia aí pra se divertir. E, mano, não sei se vira e ir lá buscar ela, mano. Porque se ela chegou lá, né? Por que ela precisa de ajuda pra voltar, né mesmo? Não sei o que ela foi fazer, mano. Sei que o negócio é longe, tá ligado? E se pá, mano. Compensa ir até de avião, né? Porque ela tá em Paulinearo. Tá na praia, moleque. E ela quer que eu busco ela do XJ na praia, mano. Falaram, me vê que eu quero vir na emoção. Eu sei que moto dói mais os pescoços, as costelas. Mas eu quero vir na emoção. Foi o que ela disse. Que é a emoção. Corredorzinho aqui. Adoro, mano. Amo corredor, velho. Olha que coisa linda. O que vocês acham, rapaziada? Vocês acham que tenho que buscar a vizinha, mano? Que eu devo buscar a vizinha em outra cidade, lá em outro lugar? Deixa nos comentários, mano. Nos comentários aí. E um salve aí pra todo mundo que tá acompanhando, né? Galera que curte o motovlog, cobra o motovlog. Que é o motovlogzão raiz do brabo, né? Motovlogzão. Motovlogzão pesado. XJ ainda, fi. Esquece. E esquece. XJ o bagulho é doido, moleque. Ó. Tem que tomar cuidado. Cuidado. Falando, XJ o bagulho é doido, fi. Marcou, tio? O nego dá uma fechada no C, moleque. Cê rala, fi. XJ tem que tomar cuidado, mano. Agora a pessoa entra pra praia. Trazendo a vizinha no XJ. Eu acho que ela passa um medo, isso sim, mano. Eu acho que ela vai passar, é um medo, mano. Perigoso passar um medo e pedir arrego ainda, mano. Porque o XJ fala pra você, dá medo, mano. Parece que não. Fala, tranquilo. A XJ tinha, motinha, normalzinha. É o motinha, normalzinha. Mas, mano, tá esticado o negócio lá pra você ser gela a cueca, hein, mano. Ser gela a cueca, tio. Porque o bagulho puxa, mano. O bagulho embala. E o barulho dela também deixa o mar em pânico ainda. Mas diz a mulher aí que tá corajosa. Que é pra ir lá buscar ela, que ela não tem medo, mano. Ela não tem medo. Dá o quê? Dá umas oito horas de viagem, mano. Vixe, quem fica com medo aí é eu, né, parceiro. Eu que fico com medo desse jeito, mano. Porque eu fui de moto já pra praia duas vezes. XJ de 1200, mano. As duas vezes eu cheguei quebrado, cansado, mano. Então as duas vezes me arrebentou, tá ligado? Escadinhas. Mano, fala aí. Esse XJ tá demais, hein. Tá na hora só de eu trocar a bateria mesmo. Fico que a bateria já morreu de novo. Já tava ruim. Falei pra vocês esse dia que eu consegui ligar a moto que eu não ia trocar. Beleza, consegui ligar, mas depois não consegui de novo, velho. Tinha que trocar a bateria. Fazer o quê? Bateria. Eu sou daquelas pessoas, rapaziada, que vai usando a coisa, mano. Até não dá mais, tá ligado? Dá mais que você é um miserável, você não sei o quê. Você ganha dinheiro do Corvette, você não compra a bateria da moto. Eu compro sim, mas eu não vou comprar por qualquer coisa. Eu vou esperar a bateria, olhar pra bateria e falar, é, fio, foi bom e quando durou, né? Porque eu vou comprar a bateria pra qualquer coisa. Isso não é a bateria. Poxa. O poder do XJ não tá igual, né, mano? Foi uma retomada, tio. Esse negócio tá fuçado, mano. Cê é doido, mano. Tá reduzida ali que ela saiu subindo, tio. Saiu subindo, mano. A XJ só não é uma moto dessas aí que empina e acaba correndo o risco de virar pra trás. Porque ela é pesadinha, mano. Ela é pesadinha, sem mancada. A XJ, se não me engano, pesa 200 e pouquinho quilos. 210 a minha pesa. Enquanto já outras motos pesam menos. E acaba sendo mais forte, né? Porque essas outras aí que pesam menos. Não é CB300 não, parceiro. É CB1000, pesa menos. Eu acho que é a XJ. Não sei se a Z1000 pesa menos. Se não pesar mesmo, pese igual. A frente é mais leve, isso que sobe fácil também. E é 1000 cilindrada. É uma série de bagulho louco aí. É uma série. Eu tô muito entendendo uma série. Mano, loucura, tio. Loucura, mano. E falando em bagulho de moto nova, eu fiz o teste, né, mano? Duas motos novas já, que pode ser as motos novas. E ainda tá faltando moto, mano. Eu quero testar a Tiger Preta. Mas ainda não encontrei nenhuma Tiger Preta. Então logo, logo eu vou testar. Uou! Moleque do céu! O Rokitsuki não tem igual não, parceiro. O Rokitsuki... Aí! O negócio é... Você é louco. É música pros nossos ouvidos, rapaziada. É música pros nossos ouvidos, mano. Olha o Rokitsuki, Jotão. Já pensou? Agora eu te falo, mano. Não sei se eu busco ou não busco a vizinha, mano. A vizinha quer que eu busque ela na praia. E, mano... Seria uma aventura em tanto, hein? Pensou uma aventura que seria, moleque doido? Seria uma super aventura ir lá buscar ela na praia, né? Por enquanto, daqui a pouco ela já tá aí, filho. Ela buscar. Pensou chegar lá de moto. Sozinho, com a mochila nas costas, mano. As dores nas costas. É, rapaziada. Se um dia você fazer isso por uma mina, é porque você ama ela. Mas eu não amo ela. Então eu não vou fazer, eu acho. Por que que deu essas costas? É, moleque doido. Por isso que eu tô falando, rapaziada. O que é que eu busco, mano? De repente, rapaziada, se for pra ir de carro, eu vou, mano. Aí não precisa nem ser amor, tá ligado? Aí é só pra querer dar uma volta mesmo. Agora de moto, mano. Pra você ir por uma mina, você tem que amar. Porque, vou te falar, mano. Só quem já viajou de moto pra longe, já pegou estrada e em bastante tempo sabe do que eu tô falando. E eu sei que muita gente aqui sabe do que eu tô falando. Porque um monte de vocês aqui tem moto, né? Um monte de gente que é inscrito aqui no canal tem moto. Tem moto grande, tem moto pequena, tem moto tudo que é jeito. E não importa a moto. Se você pegou um trajeto que é bastante tempo em cima da moto, mano. Fala aí se você não se ferrou, se você não cansou. Que eu quero ver não cansar, rapaz. Oxi, quero ver não cansar. Se for de titã de da cidade, a bunda cola no banco. Se for pra outra cidade, dói os ombros. Se for pra muito longe, dói os ombros, as pernas, as costelas. Né? É bizarro, mano. É bizarro. Dependendo da distância, a moto não aguenta nem você ter que trocar o óleo. E a própria moto aguenta de cansaço, meu amigo. A própria moto falou, fio. Ô, 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 cuzão. Entendeu? Vai nesse pique pra lá, ia ser gostoso, né, mano? Ah, não ia não, tio. Gravou aqui o rolê? Gravou o rolê? Gravou o rolê. E nesse pique pra praia, meu amigo, já pensou, mano? Que brisa, mano. Acelerando pesadão, xijatão, bô, 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 bô. Só vral, só baroeira, só corte em giro, coisa de louco, enfim. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Vocês iriam? Você que tá me assistindo. Você iria? Você iria descer aí, mano? Pra praia? Deixa nos comentários que eu vou estar lendo aí todos os comentários, beleza? Não esquece de se inscrever aí no canal, já deixar aí seu comentário aqui abaixo, que é muito importante. E o like por hoje é só. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, velho. Fui. É nóis, velho.